Estamos aqui em mais um culto infantil online feito especialmente para vocês, crianças da nossa igreja, crianças da nossa cidade de Osasco, do estado de São Paulo, do Brasil, enfim, onde você estiver, criança, eu quero que o seu coração seja alcançado com a palavra e com a mensagem dessa tarde para vocês, amém? Pois é, eu sou a tia Lê, nós somos da igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui do setor de Osasco, Ministério Infantil, né? E hoje, crianças, nós estamos fazendo mais um culto especial, esse é o quadragésimo culto online para vocês. Nossa, tia Lê, quantos cultos? Já fizemos bastante cultos nessa pandemia, né? E aí, vocês? E aí, na casa de vocês, crianças, vocês estão bem? Vocês estão se cuidando? Usando máscaras, muito álcool em gel nas mãos, claro, ficar reunido com a família de vocês, em casa, sem aglomeração. Se cuidem, crianças. Então, vamos para mais um culto infantil. Ai, tia Lê, e hoje, o que nós vamos ter? Crianças, esse culto está muito especial. Sabe o que nós vamos falar hoje, no culto de hoje, crianças? Nós vamos falar sobre a Páscoa. Pois é, nossa, tia Lê, Páscoa, jamais Páscoa, não é no outro fim de semana? Pois é, a tia Lília, nossa coordenadora com Ira e eu e a Tia Eliette, a gente resolveu fazer um culto especial sobre a Páscoa para vocês, tá bom? E esse culto, ele vai ser retransmitido novamente no outro sábado, dia 3, no dia 3 de abril, no sábado, tá bom? Então, vocês vão poder assistir duas vezes esse culto. Então, no culto de hoje, olha só, que especial nós vamos oferecer para vocês. A tia Lê fazendo essa abertura. Aí, vamos ter também, participando desse culto, a Protoche Darla, trazendo as suas curiosidades bíblicas. E quem estará louvando o louvor especial de Páscoa é a tia Nátaly com seu filho Davi, o pequeno Davi. Ficou lindo o louvor. E depois, também, nós vamos ter a ministração com a tia Joseli, que quase não está no nome dela, mas a tia Joseli, ela era a nossa tia aqui de Osasco e ela foi emprestada lá em Santa Catarina, né? Ela estava um pouquinho longe aqui de São Paulo, mas ela, antes dela, a filha dela, Gabriela, para a leitura do versículo de hoje. E depois, a mãe dela, a tia Joseli, para a ministração do ensino para vocês. E, encerrando esse culto, a tia Lívia. Então, hoje nós estamos com o cenário especial, tá vendo? Só, crianças, que lindo esse cenário. Tem a companhia de duas ovelhinhas, aqui bem nas linhas laterais. E hoje, nesse culto, nós vamos falar sobre a verdadeira Páscoa. Exatamente, a verdadeira Páscoa. O que é a verdadeira Páscoa, tia Lívia? Então, crianças, a verdadeira Páscoa é aquela que é relatada na Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus. Onde aqui traz ensinamentos para a nossa vida, não é? A palavra da salvação. E aqui fala da Páscoa. A Páscoa não é como é ensinado, não é somente o que é ensinado por aí. Crianças, nas escolas, na televisão, redes sociais, né? Hoje em dia está muito rede social, internet, então. A Páscoa não é só o coelho e o ovo de Páscoa, não é isso. Para nós cristãos, nós sabemos que a Páscoa é uma libertação. A nossa Páscoa é comemorada diferentemente, entendeu? Porque a nossa Páscoa, ela quer trazer libertação para a nossa vida. Então, Deus, Ele todo poderoso e todo o seu poder, Ele mandou o seu filho Jesus. E Jesus era perfeito. Jesus veio à terra, né? E Ele fez um sacrifício. Além de fazer coisas grandiosas, milagres, deu vários ensinamentos. E mostrou o seu amor para a humanidade fazendo um sacrifício. A partir desse sacrifício, Jesus, no terceiro dia, que foi num domingo, Ele ressuscitou. Ele voltou a viver novamente, Ele voltou a ter vida. E ainda, Ele está lá no céu, aguardando nas mansões celestiais que a Tia Lê já ensinou para vocês. E Ele, Jesus, veio para trazer libertação. Mas libertação para quê, Tia? Se você está preso no pecado, se você tem coisas que te prendem ao pecado, a fazer coisas feias, mentir, né? Não gostar do coleguinha, né? Ver coisas que não são boas para você e você está preso ao pecado. E para você ter a libertação, você precisa aceitar Jesus no seu coração. Deixar Jesus fazer morada no seu coração. E aí Ele te liberta, te livra daquela coisa ruim, né? Que não é legal ficar com essas coisas ruins no coração. E aí você é liberto. Você é tirado das correntes. Você é tirado de uma prisão. E você pode viver liberto. Jesus, a verdadeira Páscoa, é a libertação. Foi quando Jesus ressuscitou. Ressuscitou para que a gente pudesse ter vida. E também, lá no livro de Êxodo, é relatado também a primeira Páscoa, quando o povo, vocês lembram dessa história? Olha, quando o povo estava preso, os israelitas estavam presos, cativos, lá por Faraó, na terra do Egito. E eles receberam a libertação através de Deus. E Deus mandando essa libertação, quando eles comemoraram, ficaram felizes, eles comemoraram a Páscoa. Então, a Páscoa é lembrada sempre em momentos de alegria, de festa. E também Jesus, crianças, ele foi comparado com o cordeiro no Novo Depistamento. O cordeiro é uma ovelha, uma ovelhinha, que é mansa. Aqui, olha. Então, a nossa maior simbologia nesta Páscoa é a ovelha, que representa Jesus. E aqui na Bíblia, tem um versículo que está escrito assim. O Filho do Homem, ó, primeiro, está escrito, vamos lá? Se vocês têm a Bíblia de vocês, vamos ler então? Está em Mateus, capítulo 18, versículo 11. Está escrito assim, ó. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, Jesus, ele veio salvar as nossas vidas, os pecados, as coisas ruins. Então, a gente reconhece ele como a nossa vida, que veio cuidar de nós. Né? Porque aqui é a ovelha, ó. A ovelha foi salvada. A ovelha veio, ela veio para nos salvar. Foi Jesus, né? Jesus na cruz ali. Essa é a nossa verdadeira Páscoa, crianças. E essa tarde, eu quero que vocês reflitam sobre a verdadeira Páscoa. Ouçam a história da Tia Joseli. Entendam melhor. E que Deus possa fazer morada no coração de vocês. E que vocês possam ser cada vez mais abençoados. Amém? Então, para iniciarmos esse culto, nós vamos começar com uma oração. E orando, nós vamos pedir pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, né? Pelo mundo aqui, que é essa situação que a gente está passando tão difícil, dessa doença. Né? E vamos pedir a Deus, clamar, que Deus venha, Senhor, cuidar de cada família. E que venha abençoar o culto de hoje, que vai entrar agora em um ar de vocês. Amém? Vamos orar? Fechando os olhos, crianças. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos a Ti, Senhor, e agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai. Senhor, continue, Jesus, abençoar cada criança, cada família, que está agora reunida, Senhor, assistindo a este culto, meu Pai. Esteja com elas, Senhor, livrando, Senhor, ó Senhor, que o Senhor possa, Senhor, vir resolver os problemas dos seus lares, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, sempre presente, Senhor, porque nós cremos, Senhor, na Tua Palavra, Pai. E que essas crianças possam, Senhor, ser resguardadas, Senhor, protegidas por Ti, Jesus, Pai querido. Tudo isso, toda essa assolação, Senhor, que está acontecendo na terra, Senhor, ó Senhor, nos guarda, Senhor, nos proteja, Senhor, livra-nos, Senhor, dessa doença, Senhor, desse mal, Jesus. Deus, esteja sobre as nossas cabeças, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa colocar mais amor, Senhor, nos corações, Senhor, e que possa ir de encontro, Senhor, com os necessitados, com aqueles que estão aprisionados, Senhor, e traga a libertação, Senhor, que é a verdadeira Páscoa, Senhor. Obrigada, Senhor, Jesus, cuida, Senhor, de cada família, Senhor, que neste momento, está aqui assistindo o nosso culto. É no Teu nome, Senhor, que eu já te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Olha, agora nós vamos ouvir a Tia Nátaly, com o pequeno Davi, se pedindo louvando assim, um com um hino muito especial. Um beijo, um bom culto pra vocês. Nós saudamos as crianças com a paz do Senhor. Um beijo, um bom culto pra vocês. Ó, ós enviou-por Nunca vai imaginar, tanto a dor, tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você, não dá pra imaginar, tanta dor, tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você, porque Deus amou o mundo, de qual maneira que enviou seu único filho, para que todos que ele crê, não pereçam, mas tenha vida eterna, mas tenha minha vida eterna, não dá pra imaginar, tanta dor, tudo ele sofreu, foi por amor, por por mim, por você, por mim, por você, porque Deus amou o mundo, de qual maneira que enviou seu único filho, para que todos que ele crê, não pereçam, mas tenha vida eterna, mas mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo, de qual maneira que enviou seu único seu único filho, para que todos que ele crê, não pereçam, mas tenha vida eterna, mas tenha vida eterna. Olá, amiguinhos, a paz do Senhor Jesus, eu sou a Dayla, e hoje estou muito feliz, porque vamos falar sobre um tema muito legal, a Páscoa, hum, hum, e não é porque a gente com ovo de chocolate, coelhinho, hum, 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 esse não é o verdadeiro significado da Páscoa, é verdade, o verdadeiro significado da Páscoa é muito mais legal, e hoje eu vim trazer para você cantando, hum, hum, vamos aprender o verdadeiro significado da Páscoa cantando. Para começar, pegue uma folha e escreva a palavra Páscoa em pé, desse jeito, está vendo? Assim, na frente de cada letra, vamos colocar a palavra que representa o verdadeiro significado da Páscoa, depois vamos cantar. Vamos começar? Na frente da letra P, escreva, passagem A de amor, S de Senhor e Salvador, no C, C de Cristo, o caminho para o Céu, no O, O de orientador, e no A, A de alegria, amizade e amor. Agora, vamos cantar, vamos lá? P de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador, S de Senhor e Salvador, S de Cristo, o caminho para o Céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Muito bem! Quando Jesus Cristo sua vida entregou, a minha Páscoa bem mais doce se tornou, morreu na cruz, foi assim que me salvou. Mas no terceiro dia ressuscitou, Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A, Páscoa. Páscoa, P-A-S-C-O-A, Páscoa. Gostou? Eu também! Um beijo! E até o próximo culto infantil! Crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para deixar o versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7b. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Beijos! A Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Joseli Valadão e estou aqui para ministrar uma linda história de amor. E aí, cadê a Bíblia? Vamos lá? Chama papai, chama mamãe, chama toda a família, porque essa é a hora mais preciosa, a hora de ouvir a palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 28, fala-nos sobre a Páscoa, a primeira Páscoa. E o que é Páscoa? Páscoa significa passagem. Ah, tia, mas eu gosto tanto do coelhinho da Páscoa! Eu gosto tanto de comer chocolate! Legal! Você pode comer sim. Mas a Páscoa não quer dizer coelhinho de Páscoa, nem ovos de Páscoa. A Páscoa quer dizer a maior prova de amor que Deus fez por todos nós. Sabe, crianças, lá no livro de Êxodo, sabe quando aquele povo hebreu estava sendo massacrado? Lá no Egito, por faraó. Vocês lembram disso? Como aquele povo sofria. E quantas vezes Deus ordenou Moisés para falar com o faraó. E o coração de faraó endurecia. Vocês lembram que Deus mandou as dez pragas? E a décima praga era a praga da morte dos primogênitos. Pois é. Sabe, Deus disse para Moisés que aquele povo deveria pegar um cordeiro. Um cordeiro de um ano de idade. Sem mancha, sem mácula, matar aquele cordeiro, comer a carne assada daquele cordeiro. Deus também disse para que o povo fizesse, sabe o quê? Pegasse ervas amargas, pegasse pães, asmos e comecem. Comecem com muita pressa. Sabe como? Com os ombros singidos, sapato nos pés e o cajado na mão. Porque naquela noite o anjo da morte passaria pelo Egito. E todo o primogênito, desde o animal até o primogênito do homem, sabe o que aconteceria? Seria morto. Sabe como? Se o sangue do cordeiro não tivesse nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria naquela casa. E foi o que aconteceu. Aqueles hebreus fizeram exatamente como o papai do céu os ordenara. Passaram o sangue do cordeiro nas portas de suas casas. E a meia noite o anjo da morte passou. Mas aqueles primogênitos foram salvos pela obediência daquele povo. E Deus disse para Moisés, quando os seus filhos perguntarem para vocês, por que nós vamos comemorar a Páscoa desse jeito? Sabe o que vocês vão falar? Olha lá. Pega sua Bíblia aí. Êxodo 12, versículo 1. E o versículo 28 nos diz assim. Ó, tá aqui ó. Versículo 27. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, porque passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípitos e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Em Marcos, no capítulo 11, fala-nos sobre a segunda Páscoa. Entrada triunfal, primeiro, de Jesus, lá em Jerusalém. Os discípulos armaram um jumentinho para Jesus, para que ele pudesse entrar. E ali havia uma grande multidão esperando por ele, com ramos. E eles jogavam aqueles ramos no chão, tiravam as suas roupas, jogavam no chão, para que Jesus pudesse passar por ali. E diziam, Osana, Osana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Marcos, capítulo 14, vai nos dizer que Jesus, depois que ele entra em Jerusalém, ele vai até uma sala preparada pelos seus discípulos para celebrar a Páscoa. Ali ele se reúne com os seus discípulos. E a Bíblia nos diz que ele pega o pão, que ele pega o vinho e diz, Este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Este vinho significa o meu sangue, que é derramado por vós. Crianças, que maior amor Deus tem para conosco. Depois que Jesus, ele sai dali, ele vai até o Monte das Oliveiras para poder orar, porque chegou a sua hora. Aquelas pessoas que fizeram tanto bem para ele, iriam pegá-lo e o crucificá-lo. E foi assim que aconteceu. Jesus morreu por todos nós. Sabe, criança, era necessário esse sacrifício. Lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva, eles pecaram, ali houve uma separação entre o homem e Deus. Jesus precisava morrer para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Pegaram Jesus, levaram para a cruz e ali o crucificaram. E depois colocaram ele no sepulcro. E sabe, crianças, a Bíblia nos diz que no primeiro, segundo, no terceiro dia, ele ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio. Esta é a maior prova de amor. Crianças, Papai do Céu, ele nos amou tanto que deu o seu único filho, seu único filho para morrer por nossos pecados, para que um dia nós tivéssemos direito à salvação e há um lugar preparado por ele para todos nós. Esta é a verdadeira Páscoa, o sacrifício na cruz de Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que mesmo em momentos tão difíceis, você possa lembrar do grande sacrifício da cruz e que tudo isso um dia vai passar e que um dia nós estaremos lá na glória onde lá não haverá pranto, nem dor e nem rancor. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer por esta grande oportunidade de estar ministrando para vocês do grande amor de Deus. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus seu filho nigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Um beijo para vocês, crianças A paz do Senhor Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Amém Olá, crianças A paz do Senhor Que bênção Hoje nós tivemos um culto especial Falando sobre a Olha aqui A verdadeira Páscoa E eu tenho certeza que vocês Juntamente com a mamãe, papai, irmãos Adoraram a Deus conosco neste culto infantil E agora é o momento de nós agradecermos Sim, as pessoas especiais que participaram deste culto Vamos agradecer Vocês podem me ajudar Quem começou foi a Tia Lê Fazendo uma linda abertura sobre a Páscoa Também tivemos a Nátaly Com seu filho Davi Sim, que louvaram a Deus Falando o hino sobre o amor de Jesus Eles são lá do Cipava 2 Muito obrigada, viu? Nátaly, Davi, pela participação de vocês Também tivemos a Fantoche Darla Sim, que ela está conosco todos os sábados Trazendo curiosidades bíblicas A Dália é uma bênção Nós tivemos também Duas pessoas de longe Sabe da onde? Lá de Santa Catarina É um estado do Brasil Um pouco longe E a Tia Joseli Com a sua filha Gabriela Trouxeram aí a leitura da palavra E a ministração especial Falando sobre a Páscoa Tia Joseli, você é bênção, viu? Estamos com saudades de você E esse foi o nosso culto especial E nesse momento, crianças Depois que você aprendeu aí Que Jesus é a verdadeira Páscoa Aliás, crianças Isso está na palavra de Deus Você sabia disso? Ela está lá em 1 Coríntios Capítulo 5, versículo 7 A tia vai ler só pra gente fechar Fala assim Porque Cristo, nossa Páscoa Foi sacrificado por nós Sim, Jesus Cristo é a nossa Páscoa Quando fala sacrificado É que Ele morreu na cruz Por você e por mim Pelos nossos pecados Então, agora Toda vez que você ouvir a palavra Páscoa Não vai lembrar do coelhinho da Páscoa Você vai lembrar de quem? Da ovelhinha Vai lembrar que foi Jesus Que Ele foi um cordeiro Que Ele foi crucificado Lá na cruz Pelos nossos pecados Então, eu quero aproveitar E fazer um convite Pra vocês, crianças Vocês que nunca convidaram Jesus Pra morar no seu coração Hoje é uma oportunidade De você conhecer Jesus Que Jesus, crianças Ele traz paz no nosso coração Ele traz alegria Ele nos mostra o caminho Para o céu Então, você que nunca convidou Jesus Pra morar no seu coração E quer que Ele venha morar no seu coração Faça a sua oração comigo Amém? Feche os teus olhos Repita o que a tia Niren Vai dizer Vamos lá? Senhor Jesus Deus, neste momento Neste momento Eu te convido Para que o Senhor Venha morar No meu coração Eu acredito Que o Senhor Morreu na cruz Pelos meus pecados E que um dia E que um dia Eu irei morar Lá no céu Lá no céu Contigo Eu te aceito Em nome de Jesus Amém Amém, crianças Amém A verdadeira Páscoa Que é o Senhor Pai Que possa alcançar Cada vez mais As nossas crianças Senhor Jesus Trazendo meu Pai A elas Vida Senhor Trazendo entendimento Meu Pai Senhor Jesus Abençoa cada criança Senhor Que está no seu lar Neste momento Adorando a Deus Contigo Pai Adorando a Deus Conosco Abençoa cada uma delas Abençoa os seus pais O Senhor sabe a necessidade Senhor De cada um deles Senhor E nós sabemos Que tu és um Deus poderoso Um Deus fiel Um Deus soberano Um Deus de milagres Meu Pai E cremos no teu agir Senhor Na vida de cada uma Senhor Das pessoas que estão Precisando de ti Neste momento Pai Abençoa cada um Senhor Ouve a nossa oração Pai Também nós agradecemos Senhor A cada um Pai Que participou Deste oculto infantil Senhor Só tu Pai Que podes recompensar Pai A cada um deles Senhor Em nome de Jesus Somos gratos a ti Pai E que a verdadeira Mensagem Sobre a Páscoa Senhor Alcance muitas E muitas crianças É o que nós Te pedimos Senhor E te agradecemos Meu Pai E te amamos Senhor Por tudo Em nome de Jesus Amém Amém Crianças Desejamos A vocês Crianças Uma Feliz Páscoa E até O nosso próximo Culto infantil Amém Amém Obrigado.